Acontecimentos da arte, do corpo à terra aos mitos vadios, de Aretus Almeida de Paula. Todos sabemos que a arte não está desatrelada da vida, do contexto histórico, político, social, econômico, cultural e de outros vários aspectos que poderiam ser levantados. A arte é reflexão, e reflexão é contestação, é ação, é alerta, é ativismo, é guerrilha e é beleza. Ou não, é fruição estética, é processo, é identidade, é uma tomada de decisão e posição, é política, é ética. Este artigo irá abordar dois acontecimentos artísticos que aconteceram no Brasil na década de 1970, do corpo à terra, 1970, e mitos vadios, 1978. Apesar de suas diferenças em relação ao seu conceito, curadoria e organização, foram dois eventos que marcaram por se constituírem em espaços de liberdade criativa e por trazerem, na efemeridade das ações dos artistas, mensagens que vão desde a contestação ao regime militar brasileiro, instaurado em 1964, até a discussão em relação aos espaços institucionalizados de arte. São eventos que vão dialogar com a produção plástica internacional e com as mudanças ocorridas no campo das artes visuais a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A abstração e as novas figurações vão fazer os contrapontos da produção dessa época. O expressionismo abstrato tem na figura do artista Jackson Pollock, 1912 a 1956, seu principal representante. A sua técnica gestual, a action painting, traz todo o corpo do artista no processo da pintura. As novas figurações trazem a vida cotidiana e as imagens e produtos da indústria de massa para dentro do espaço das galerias e museus. Destaca-se aqui a pop art e o novo realismo europeu. No Brasil, o neoconcretismo e a nova figuração vão refletir essas tendências internacionais. Baseado em teorias da fenomenologia, o neoconcretismo conseguirá sintetizar o que vem de fora com a subjetividade brasileira, tão cara aos modernistas do país. Traz como objetivo uma maior experimentação à pesquisa poética e a preocupação com a experiência do espectador. Já a nova figuração brasileira vai transformar a influência da pop arte e do novo realismo em denúncia social e política, em especial contra a ditadura militar, 1964, e contra os costumes e valores tradicionais burgueses. O afrouxamento das categorias artísticas durante as décadas de 1960 e 1970 propicia a exploração de novas linguagens e tecnologias. Surge a arte conceitual e suas ramificações como a arte póvera, land art, body art, video art, happenings e performances, citando apenas alguns exemplos. A autora Lucy Lippard vai chamar a atenção para a desmaterialização da arte neste período, ou seja, o conceito e o processo de criação serão mais importantes que um objeto final a ser apresentado em museus e galerias. E no caso dos eventos estudados por esse artigo, a ideia, a ação artística e a efemeridade serão componentes poéticos dos trabalhos apresentados. Cristina Stiles traz o conceito de arte de ação. Considera suas raízes nas apresentações dadaístas e surrealistas, em que os artistas procuravam de maneira imprevisível e, muitas vezes sem uma elaboração prévia, despertar sentimentos no público. E essas ações serão identificadas nas produções das décadas de 1960 e 1970, especialmente nos happenings e nas performances. De acordo com a autora, a arte sempre está ligada a outros conceitos, como política e cultura, por exemplo. A arte de ação vai trazer a relação do artista, de seu corpo e de seu objeto artístico com o público de uma forma mais palpável, mais real. Este mesmo termo, arte e cultura, exibe a relação da arte com outra coisa, assim como frases como arte e política, arte e tecnologia, arte e vida, que revelam como a arte não pode existir sem um outro ao qual ela se divide. Apegar-se-á não é o mesmo que tornar-se-um. O aspecto único à arte de ação é que, quando o corpo é usado na ação, ele exemplifica os meios pelos quais toda a arte é relacional com o mundo. Além disso, a ação na arte aproxima os espectadores do fato de que é o próprio corpo que produz os objetos e que tal arte é um veículo único que permite a percepção e a contemplação da verdade de que o objeto feito é uma projeção entre objetos e sujeitos. Ao mostrar as inúmeras maneiras pelas quais a própria ação acopla o conceitual ao físico, o emocional ao psicológico e ao social, o sexual ao cultural e assim por diante, a arte de ação torna evidente a interdependência muitas vezes esquecidas dos sujeitos humanos, de pessoas, umas com as outras. O corpo é o meio real. Por mais multifatorial que o real se torne e se manifeste, ao tornar essa própria interconexão material, a arte de ação atua para toda a arte, para melhor ou para pior, para trazer à vista a relação entre ver e significar, fazer e ser. Estiles, 1998, p. 227, tradução nossa. Dessa forma, podemos situar tanto o corpo à terra quanto os mitos vadios dentro desse conceito de arte de ação. O primeiro traz a arte política e a arte guerrilha como crítica em denúncia ao regime militar de 1964. E o segundo ainda busca a arte política para tratar questões do militarismo brasileiro, mas também busca a arte e vida para exaltar a liberdade criativa e contestar os espaços institucionalizados dos museus e galerias, criando uma relação íntima com seu espectador. Retomando brevemente o contexto histórico e artístico em que esses dois eventos se situam, temos o advento, o golpe de 1964, que coloca os militares brasileiros no poder. A ditadura militar brasileira vai de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985 e teve no Ato Institucional nº 5, promulgado em 1968, o auge da repressão e censura. Os movimentos políticos e culturais ficaram impotentes diante do golpe militar. Porém, entre 1964 e 1968 existiram reações no campo artístico. Um exemplo é o musical Opinião, em dezembro de 1964. Nas artes plásticas, as exposições Opinião 65 e 66 traziam debates paralelos, nos quais os artistas discutiam a situação das vanguardas brasileiras e expunham uma tomada de posição frente ao problema político do país. Outra exposição de grande importância foi a Nova Objetividade Brasileira, em 1967, na qual Hélio Oiticica expôs pela primeira vez sua obra Tropicalia, 1967. Na ocasião, ele escreveu um manifesto, chamado de Esquema Geral da Nova Objetividade, em que aborda a anti-arte como a nova direção artística e política a ser tomada pelos artistas brasileiros. Na música, surge o movimento tropicalista e, com ele, toda a transformação comportamental baseada na contracultura europeia e norte-americana. O jovem compositor Chico Buarque de Holanda, 1944, apresenta suas músicas de protesto. Nasce o cinema novo, tendo como maior expoente Glauber Rocha, 1939 a 1981, e o teatro do Grupo Oficina, de José Celso Martínez Correia, 1937, que provoca o espectador pela violência de suas peças. Após a promulgação do AI-5, toda a efervescência cultural perdeu um pouco de sua força. É o que Frederico Moraes vai chamar de Fossa Cultural. Moraes, 1975, página 102. Os artistas tiveram que aprender a se autocensurar, tomando cuidado para que sua obra não fosse vetada e para que eles mesmos não fossem perseguidos. O governo, por sua vez, promoveu a criação de uma arte oficial e patrocinou várias produções artísticas. Nessa época, foram criadas a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, o Serviço de Teatro, a Funarte, Fundação Nacional de Arte, o Instituto Nacional do Livro, o Conselho Federal de Cultura e o Ministério das Comunicações. Outro ponto bastante importante foi a criação de redes de televisão que vinculava todo o retorno à ordem da qual necessitava o regime. De qualquer forma, mesmo com o governo militar criando a alternativa de uma arte oficial, a resistência será realizada. E a arte encontrará na metáfora, na ação e na efemeridade a forma de burlar esse sistema. Será esse o contexto que moverá os dois eventos. 1. Do Corpo à Terra, Belo Horizonte, 1970 O evento do Corpo à Terra foi realizado entre os dias 17 e 21 de abril de 1970, na cidade de Belo Horizonte. Teve como curador e artista o crítico Frederico Moraes e constituiu-se um marco na arte brasileira, especialmente pelo seu caráter político. Através do convite de Maristela Tristão, diretora do Palácio das Artes de Belo Horizonte à época, Frederico Moraes idealizou também a exposição Objetos e Participação, que aconteceu concomitante ao evento, com patrocínio da Hidro Minas, órgão do governo do Estado de Minas Gerais. Moraes, então, procurou conciliar duas configurações de exposição, uma no espaço institucionalizado do museu, dando ênfase ao objeto, e outra no Parque Municipal, onde os artistas realizariam suas ações. Além do parque, os artistas também utilizaram o Ribeirão Arrudas e a Serra do Curral para desenvolverem seus trabalhos. Participaram do evento os seguintes artistas, segundo a Encyclopédia Itaú Cultural. Porém, a pesquisadora Carolina Delamore indica mais 12 participantes, Do Corpo à Terra acabou por se caracterizar como um grande happening, no qual ninguém pôde captar a totalidade final das obras apresentadas, pois estas estavam em desenvolvimento a todo momento, enfrentando as condições de tempo, de espaço, de público e até intervenção da polícia. De acordo com Frederico Moraes, em texto no livro Crítica de Arte no Brasil, Temáticas Contemporâneas, organizado por Glória Ferreira, em que comenta as inovações trazidas tanto pelo evento estudado quanto pelo Arte no Aterro, 1968, também idealizado por ele, foram vários os aspectos inovadores em ambos os eventos. A saber, 1. Pela primeira vez no Brasil, artistas eram convidados não para expor obras já concluídas, mas para criar seus trabalhos diretamente no local, e, para tanto, receberam passagem e hospedagem e, juntamente com artistas mineiros, uma ajuda de custo. 2. Se no palácio houve uma vernissagem com hora marcada, no parque os trabalhos se desenvolveram em locais e horários diferentes, o que significa dizer que ninguém, inclusive os artistas e o curador, presenciou a totalidade das manifestações individuais. 3. Os trabalhos realizados no parque permaneceram lá até sua destruição, acentuando o caráter efêmero das propostas. 4. A divulgação foi feita por meio de volantes, distribuídos nas ruas e avenidas de Belo Horizonte, bem como nos cinemas, teatros e estádios de futebol, tal como já ocorrera com o Arte no Aterro. Ferreira, 2006, p. 196. Moraes defendia uma participação mais ativa do crítico de arte, reinterando-o do seu papel de apenas observador e o colocando como apoiador do artista, do desenvolvimento do trabalho e se transformando também em artista. Ancorada em uma visão de guerrilha artística, apostou na radicalidade dos trabalhos, ainda mais após a promulgação do AI-5. A arte deveria tirar o público do conforto da contemplação, passando a sua mensagem através do desconforto, do choque, da tensão e da violência. Não é possível abordar todos os trabalhos realizados em Do Corpo à Terra, porém destaco dois em que esse caráter radical e de arte de guerrilha podem ser observados. Tiradentes, Totem Monumento aos Presos Políticos, de Sildo Meirelles, e Situação TT1, de Arthur Barrio. A proposta de Sildo Meirelles aconteceu no dia 21 de abril, no pátio externo do Palácio das Artes. O artista queimou dez galinhas vivas, presas a um poste, numa alusão direta à tortura e morte de presos políticos pela ditadura militar. Ao trazer o nome de Tiradentes, que foi preso e esquartejado pela coroa portuguesa em 1792, o artista atenta ao fato de que no Brasil a violência política, seja velada ou escancarada, é uma prática. A ação de Arthur Barrio, intitulada Situação TT1, foi realizada no Ribeirão Arrudas, localizado na periferia de Belo Horizonte. O artista confeccionou 14 trouxas com pano, espuma, carne, sangue e ossos, e as amarrou com corda. Essas trouxas ensanguentadas, como acabou conhecido o trabalho, foram jogadas no Ribeirão Arrudas. Remetiam claramente às mortes praticadas contra os presos políticos pelo regime militar. A população assustada chamou o corpo de bombeiros e a polícia militar para entender do que se tratava aquilo. As duas obras são denúncias políticas, deslocadas do circuito tradicional dos museus, levam diretamente a sua mensagem ao público. Não foram realizadas para durar, para serem oferecidas pelo mercado de arte e comprada por colecionadores. São ações realizadas para um determinado momento e local. Do corpo à terra marca por ser um acontecimento de arte de ação e arte guerrilha, radical em suas propostas, mas ético em sua mensagem. Discute, ironicamente, de uma forma oficial, devido ao apoio do órgão estatal, o regime político vigente, o papel social da arte e do artista, o deslocamento da obra para fora dos museus e o relacionamento entre artista, obra, público. 2. Mitos Vadios, 1978 O Mitos Vadios foi um acontecimento ocorrido no dia 12 de novembro de 1978, num estacionamento localizado na Rua Augusta, entre as ruas Estados Unidos e Oscar Freire, uma das regiões mais elegantes da cidade de São Paulo. Seu idealizador, o artista Ivald Granato, propunha um dia de liberdade de criação e participação do público. Foi um evento que contou com grande divulgação, compreendendo desde panfletos distribuídos por estudantes em esquinas até notas e entrevistas inteiras nos principais jornais de São Paulo. Antes mesmo dessa intensa divulgação nos meios jornalísticos e da panfletagem dos estudantes, seu organizador distribuiu convites aos artistas, chamando-os a proporem ações pensadas para aquele espaço. Os artistas convidados tiveram a liberdade de convidar outros e assim participaram várias pessoas conhecidas e desconhecidas no circuito artístico brasileiro. Dessa forma, não é possível fazer uma lista completa dos participantes. Porém, através de pesquisa nos jornais da época, chega-se a um número aproximado de 50 pessoas. Dentre elas, podemos destacar entre os que comparecem efetivamente e os que apoiaram o evento. Hélio Oiticica, Ligia Pape, Arthur Barrio, Cláudio Tosi, Regina Watter, Ana Maria Maiolino, Olney Cruz, Luiz Fernando Guimarães, Ubirajara Ribeiro, Gabriel Borba, Alfredo Portilhos, Rubens Gershman, Júlio Plaza, Regina Silveira, Neville da Almeida, Wally Salomão e o grupo de teatro Viajou Sem Passaporte. Paula, 2008, p. 59. Aconteceu concomitante a realização da primeira Bienal Latino-Americana no Parque do Ibrapoera no período de 2 de novembro a 17 de dezembro, que recebeu o título de Mitos e Magias. Esta Bienal propunha, além das exposições das obras, um simpósio promovendo o encontro de críticos e artistas para discutir as peculiaridades da produção cultural da América Latina. A programação de Granato determinava que o Mitos Vadios acontecesse no dia 5 de novembro, bem próximo à abertura da primeira Bienal Latino-Americana. Porém, devido ao mau tempo, tiveram que adiar para o dia 12 de novembro. Este adiamento, de qualquer forma, não desanimou os participantes. Diferente de Do Corpo à Terra, o intuito do organizador não era um posicionamento direto contra o regime militar ou contra os espaços institucionalizados de arte. O ano de 1978 já mostrava um desgaste do AI-5, que foi revogado no dia 13 de outubro desse mesmo, mas ainda reverberava no país. Da mesma forma, Granato afirmava que não estava fazendo um protesto contra a Bienal. Porém, as ações e discussões realizadas pelos artistas mostravam o contrário. Essa divergência de opinião fica clara ao se observar um trecho de uma entrevista de Granato, Hélio Oiticica e Ligia Pape, concedida à jornalista Fátima Turci. Granato. Eu trabalho há muito tempo com performance. São Paulo é a cidade de maior público e resolvi não trabalhar sozinho. Criei os mitos vadios e logo a Ligia e o Hélio assumiram a ideia e assim, consequentemente, como bola de neve. De 18 artistas, já temos 60, de várias áreas. Não é coisa de protesto. Ligia. É um espaço lúdico, de alegria, de artistas que se encontram. É o exercício da liberdade em um determinado espaço. Granato. Sou amigo de galerias, mas tenho pique para transar em outros espaços. Não estamos contestando a Bienal Latinoamericana. Nos propósitos gerais, cria-se alternativas que dá num bolo de coisas. Hélio. É. Voltando à Bienal Latinoamericana, ela é uma menopausa na Bienal de São Paulo. Ela era uma coisa de vanguarda nos anos 50. Depois começou a declinar. Paula, 2008, página 67. Percebe-se que por mais que o organizador quisesse amenizar as críticas ao Circuito Oficial de Arte e à Bienal, a fala de Hélio Oiticica mostra o contrário. Um manifesto questionando a posição da crítica de arte brasileira foi produzido por Arthur Barrio, Lauro Cavalcante e Diná Guimarães. A que está interessada em recuperar a arte para um sistema através da produção de eventos culturais artificiais – bienais, salões, etc., recaindo numa visão maniqueísta em relação à produção artística, utilizando fórmulas fáceis de serem digeridas e consumidas, funcionando assim como uma antropofagia às avessas. Aqui se encastela num modelo único de arte, reduzindo a criação artística a um feudo em que seus teóricos redutores assessorados por artistas argu. Meros ilustradores do pensamento dessa crítica o que significava um gesto reacionário pela pouca ousadia e a placidez em aceitar colocações já resolvidas. 3. A minoria crítica percebe ser o Brasil um país aonde, no campo da arte, ainda se tem tudo ou quase tudo a fazer, defendendo por isso mesmo a necessidade vital da liberdade de criação e experimentações. Paula, 2008, 66. Quanto às várias ações apresentadas em Mitos Vadios, os trabalhos primaram por sua efemeridade, ironia e precariedade. O ponto alto de Mitos Vadios seria a chegada de helicóptero de Ivaldo Granato no estacionamento, vestido de Cicílio Matarazzo, ao meio-dia, sendo recebido por Helio Oiticica em seu Delirium Ambulatório e Araci Peipe, personagem de Ligia Pape com humor paulistano e o que só existe na cidade de São Paulo. Oiticica se apresentaria com sunga e sapato prateados, peruca, camiseta do Rolling Stones. Granato não pode chegar de helicóptero, novamente por conta do mau tempo. A performance apresentada pelos três artistas saudando Mitos Vazios oficializou aquele espaço como o lugar para exercício livre da criação. Como crítica política, destaco a apresentação de Genilson Soares. Em 1978, houve no país eleições para a escola de senadores, deputados federais e estaduais. Soares conta que sua performance foi elaborada a partir de um cartaz de propaganda política recolhido na rua em que o nome do político era o mesmo que o dele. Ao mesmo tempo, o artista distribuía sua série em arte postal intitulada Mudanças Capitais. De acordo com o artista, a ideia básica daquela atuação era de poder circular pela área do evento em uma espécie de corpo a corpo com o público visitante, onde me manifestaria com gestos teatrais em tons irônicos e jocosos anunciando o lançamento das Mudanças Capitais, título de uma série de cartões postais que acabaram de produzir. Esses cartões eram impressos em offset, com imagens originais de fotos das principais cidades brasileiras. Enquanto a série Mudanças Capitais era anunciada ao público, promovia também a distribuição ou a venda dos cartões postais, usando um comportamento semelhante àqueles usados nas campanhas eleitorais, quando usam da distribuição dos santinhos. Havia um jogo de palavras no título dessa série que remetia a ideias faraônicas alardeadas naquele momento político. Paula, 2008, página 80. A obra Barraquinha de suspiros de Regina Watter vai discutir a situação dos artistas e do circuito de arte naquele momento. Neste trabalho, a artista vendia os suspiros ao público e quem comprasse levava também um cartaz de um dos trabalhos artísticos. Para chamar a atenção do público, Watter segurava uma cartolina em que se lia Por um suspiro da arte você ganha um cartaz. Paula, 2008, página 79. Mitos vadios foi um acontecimento que despertou recepções contrárias aos críticos de arte. Alguns viram apenas como autopromoção e uma forma de chamar a atenção aos pesquisadores e críticos de arte que estavam na primeira Bienal de Latinoamericana. Para outros, o exercício de liberdade criativa proposto por Ivaldi Granato aos artistas era uma oportunidade única de trazer o público para a participação ativa no processo criativo. Assim, na efemeridade das ações realizadas pelos artistas naquele momento de liberdade criativa, temos dois campos de forças muito bem demarcados, a crítica política e a crítica ao circuito oficial das artes. De maneira lúdica, irônica e aberta, Mitos Vadios se tornou revolucionário na medida em que decretou a possibilidade de diálogo entre artista e público, levantando um posicionamento crítico em relação à situação social, política e cultural da época. Do corpo à terra e Mitos Vadios, apesar de suas diferenças, tem na liberdade de criação, na contestação política e a crítica ao sistema oficial de artes, suas similaridades. A postura crítica de Frederico Moraes ao se tornar curador e artista, se colocando próximo aos artistas ao processo artístico, encontra consonância com o Ivald Granato em seu papel de artista curador. Arte, vida e liberdade se encontram no Parque Municipal de Belo Horizonte em 1970 e no estacionamento da Rua Augusta em 1978. E diante dos últimos acontecimentos no Brasil, desde as manifestações de 2013, passado pelo golpe de 2016 e a subida da extrema direita ao poder em 2019, acredito ser de grande importância retomarmos as pesquisas relacionadas à produção artística daqueles que viveram o período da ditadura militar brasileira, seja nas artes visuais, no teatro, na música, na literatura. É preciso construir e reconstruir a nossa história tão recente e tão atacada por aqueles que se esforçam para esquecer e esconder seu passado e minimizar a luta de tantos que buscaram liberdade de expressão. Arte é resistência.